O Pinhão Sou violeiro, cateireiro e forgazão Cantador de profissão, viajado como quem Tô em pandango, danço tanto e se tiver Um gostoso arrasta-pé, danço até o amanhecer O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta-pé, dá em minas, dá em minas, dá mineiro O eu, o Aila, em minas, dá mineiro E o Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Estou pensando em matutando sobre a rosa Uma cabocla formosa, natural de guaxupé Já vi meu pão e até no fim do ano Com a rosa eu junto o pão e vamos ter arrasta-pé O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta-pé, dá em minas, dá em minas, dá mineiro O eu, o Aila, em minas, dá mineiro E o Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Obrigado.